Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Como vocês estão por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem demais da conta. E vamos lá para uma produção que não é jogo de banheiro, gente! Aleluia! Mas, gente, só um minutinho. Por favor, foi só para me distrair e utilizar essas cores que eu queria utilizar. Essa base já estava pronta há algum tempo aqui, eu vou mostrar para vocês. Temos a videoaula desse tapete, porém, eu utilizei outra base, eu quero mostrar que dá certo sim. E eu queria fazer um par de tapete. Nada me tirava da cabeça, faz um parzão de tapete, faz um parzão de tapete. Falei, vou fazer um parzão de tapete então. E é assim, gente, vou explicar para vocês o porquê. A gente, assim, a gente tenta mudar um pouquinho as coisas. Não é por causa de conteúdo. A Lorena é criadora de conteúdo, então ela tem que trazer coisas diferentes. Não, gente, porque até o mesmo conteúdo aqui, eu trazendo o mesmo jogo de banheiro, eu vou dar dicas diferentes, vou trazer propostas diferentes. Vocês vão gostar também. Eu sei como que funciona. Mas é para a minha cabeça respirar, gente. Mas já voltei a fazer jogo de banheiro. Podem ficar despreocupados, tá? Mas eu quis fazer muito esse parzinho de tapete e foi nesse dia que eu iniciei ele, gente, foi o dia que eu estava fazendo a faxina no ateliê. Mas como? Faxinando e crochetando? Não tem jeito. Ei, Lorena, mentirosa. O que que ela está aprontando? Enquanto as pessoas colocaram um forro aqui no ateliê, né? Forraram o ateliê, era a única coisa que tinha lá perto de mim, gente. Que estava lá perto. Eu falei, então vou fazer essas cores, vou utilizar esse barbante, vou fazer esse par de tapete. A base já estava pronta, o barbante já estava lá perto, porque eu coloco os meus barbantes, alguns multicolores perto de mim lá. Qualquer coisa que aconteça, eu já tenho um trenzinho ali para me fazer uma florzinha, gente. Porque eu vou ser bem sincera com vocês, quando acontece da gente dar aquela travada mentalmente, não é travada de postura, de dor, não. É mentalmente, gente. Quando a gente trava, a gente está esgotada, cansada, mas a gente não pode parar, que a gente sabe que a gente tem os nossos dever. Só que a gente sabe que a gente não vai conseguir estar crochetando, estar fazendo um tapete, estar fazendo o que a gente produz. Então, eu vou logo fazer florzinha. Por isso que eu tenho tanta flor pronta, gente. Porque quando assim, me bate assim, ai, que canseira que eu tô. Tô tão cansada. Vou fazer florzinha. Ah, não sei o que lá. Vou fazer florzinha. Ah, tô com dor de dentes. Vou fazer florzinha. Então, assim, levando aqui na brincadeira, lógico, né? A gente sabe que não é fácil, que a gente não tá rindo nessa hora, né, gente? Mas eu paro nesses momentos pra não fazer florzinha. E assim, eu consigo me alegrar novamente. Também sofro de ansiedade, gente. Então, eu sei que não é fácil, é complicado, mas a gente tem que tentar ser mais forte. A gente tem que superar, a gente tem que ir atrás pelo bem da gente, né? Porque não tem ninguém que possa fazer a gente feliz. Tem que ser a gente. Se a gente não tiver bem, gente, não vai. Não flui. Então, a gente tem que, né, correr atrás disso aí pra gente, né? Então, assim, eu me sinto muito bem fazendo flor. Então, é onde que quando eu travo ali mentalmente, eu faço as minhas florzinhas. Então, dei aí a desculpa, né? Porque não é jogo de banheiro, não é um de cem, nem um... Não, gente. É o parzinho de tapete. Também não tenho produção, graças a Deus. Vocês viram aí, né, gente? Esse aqui é o único parzinho que eu tenho na minha pronta entrega. Graças a Deus, vendemos todos aqui. A gente liquidou geral mesmo. E agora a gente tá querendo trazer novas propostas aí também. Continuar no jogo, no desafio, né? O vídeo de amanhã, vocês vão ver. Eu já fiz o jogo de banheiro de amanhã, tá bom? E tô tomando várias providências aqui no ateliê. Tô mudando muita coisa. Gente, eu fiz coisa que eu pensei que eu não queria fazer na vida, mas é assunto de outro vídeo. Vamos passar aqui as coisas aqui, né? Vamos lá. As cores que eu utilizei. Eu utilizei aqui, ó, o grafite da Eco Brasil. Eu não lembro se é grafite ou se é chumbo que chama. Acho que é grafite da Eco Brasil e o preto da Cadore. Os dois são numeração 6 e eu utilizei a minha agulha 3,75. Eu utilizei esse multicolor que eu não lembro a marca. Eu sei que algumas marcas vão chamar ele de verde azeitona. Algumas marcas vão chamar ele de verde musgo. É aquele verde bem escuro. Não parece com o verde folha de louro, gente. A gente fala que parece um pouco, mas não tanto. Esse aqui chega a ser bem mais escuro. Então, eu gosto de colocar ele assim com tons bem fortes. Olha lá, ó, que destaca bastante. E temos aqui o nosso Oceano da Milano. Isso mesmo, o Oceano da Milano, cor 907. Eu deixei aqui. Então, pra um novelo que eu utilizei, me sobrou essa quantidade, essa bolinha, que eu já vou colocar ali, ó, dentro da minha caixa de bolinhas pra me poder produzir com ele depois. Então, vou abrir esse parzinho de tapete. Ah, lembrando, né, gente? Quase deixei passar. Vocês encontram Cadore Eco Brasil lá na Roseartes Aviamentos, que eu vou deixar aqui na descrição o telefone de contato e o Instagram deles. E hoje, gente, eu vi que chegou mercadoria lá. Então, corre. Todas aquelas cores maravilhosas que vocês encontram, vocês vão achar lá na Roseartes Aviamentos. E aqui na minha peça, vocês sabem, né, tô utilizando as minhas etiquetas do JA Etiquetas. E aqui eu coloquei a palavra gratidão. Olha que lindo, gente. Imagina. Isso na casa da minha cliente. Maravilhoso. Etiqueta de qualidade, gente. Olha isso aqui. Perfeito. Vocês encontram, então, na JA Etiquetas, que aqui na descrição também tá o telefone de contato e também o Instagram deles. Eu já peço, vai lá seguir eles, porque tá tendo sorteio. Pra você ficar sabendo tudinho desse sorteio, vai lá no meu Rios Fixado, lá no meu Instagram, tá bom? Agora sim, vamos abrir esse parzão de tapete. E olha a perfeição. Olha que lindeza. Que modelo é esse? É o modelo marciana. Só que, em vez de utilizar a base de florzinha, eu utilizei a base de florzinha catavento, tá bom, gente? É uma base ali que é, olha lá, as flores catavento, todas unidas. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Vou deixar na descrição a videoaula da base e a videoaula do tapete. Mas não consegue acessar a descrição, gente? É muito simples. Coloca na lupinha do YouTube tapete marciana. Base de florzinha catavento. Na frente, vocês colocam lorem, que o YouTube já vai, né, saber ali que é a minha videoaula e vai já indicar pra vocês, tá bom? Aqui, então, eu fiz a minha base, né? Fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no chumbo, aqui no grafite. Uma no preto, uma no ponto V, uma de tulipas. As minhas tulipas aqui, eu fiz todas com quatro pontos altos fechados juntos. Geralmente, eu utilizo com três, mas eu fiz com quatro. E o destaque ficou aí para mesmo, né? Para o multicolor e para o preto, né? Que eu coloquei aqui nessa carreira e coloquei nessa carreira no finalzinho. Quanto ficou me pesando essa peça? Essa peça ficou pesando 346 gramas. Mas, prestem atenção, não é um tapetinho. Ele ficou medindo 79 de comprimento, 79 por 52 de largura. E o valor de venda dele, eu vou colocar ele a 90 reais. Opa! Então, sairá aí a 45 reais cada um. Mas, lembrando que, é... Pra mim, pra venda, gente, é mais fácil eu fazer os pares de tapete. Então, eu prefiro fazer pares de tapete. Mas, sim, eu tenho algumas bases de tapetes avulsos. Então, estou pensando seriamente em fazer uma promoção aí mais pra frente, pra mim já conseguir vendê-los e também eliminar essas bases que já estão prontas aí, né, gente? Que já tem algum tempo. Depois, vocês vão ver a caixinha cheia de bases aí. Direto eu mostro pra vocês um pedacinho, né? A gente ainda tá na de jogos de banheiro. Assim que eu conseguir finalizar aquela caixa, eu vou passar pra outra caixa e eu vou passar pra outra caixa. Já tenho bastante cliente pedindo jogos de passadeira. Então, eu vou tentar ali terminar os meus jogos de banheiro, porque falta somente 20 jogos pra terminar o desafio. E depois, já pegar uns de passadeiras. Porque eu fazendo jogo de banheiro, gente, eu consigo tá trazendo parzinhos de tapete. No caso, esse é um parzão, né? Também tenho várias bases para parzões de tapete do sucesso de vendas, do tapete Cris, que é um dos tapetes rapidinhos. E também, gente, a proposta desse jogo eu quero fazer mais, só que ele fica um pouco menor, né? Naquelas outras medidas que vocês já viram, que vende muito bem aqui também. E tá utilizando todas as cores que eu tenho aqui na ateliê. Essa cor, esse oceano, não é uma das cores que eu tenho muita facilidade para tá combinando, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Ai, Lorena Rainha da combinação. Não, gente, tem cor aqui que não vai, não. Não vai nem pra frente, nem pra trás, porque eu não sei aonde combinar. E eu falei, pera aí, que eu vou pegar esses aqui e vou usar tudo. Então, eu tenho várias cores ali que eu tô, que eu tenho dificuldade, que eu já separei. Pra que sim, gente, pra que eu possa produzir e já utilizar. Porque, sim, temos que utilizar todos os nossos barbantes, né, meus amores? Então, é isso. Passa aí o peso. Ah, lembrando, esse parzinho, parzão de tapete, no total, ficou pesando 693 gramas, gente. Isso mesmo. E ficou muito lindo. Espero que vocês se inspirem, hein, que vocês gostem. E já falo pra vocês, não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o seu joinha. Eu vou ficar muito, muito, muito agradecida. Um beijão e tchau, tchau. E até amanhã, tá bom, meus amores?